Ô mãe, hoje eu tenho que ir rapidinho a gravar um vídeo, não se mexe. Eu ganhei essas roupas aqui, acabei de ganhar essas roupas aqui. Mãe, eu tô achando que essa roupa tá um pouco apertada, mãe. Não, apertada não tá, tá feia. Nossa, não tá achando que tá apertada, não? Olha bem o conjunto. Normal. Não tá apertada? Não. Olha bem, mãe. Tira a minha calcinha. Mamãe. Para. Tô apertadinha, mãe. Para! Essa calcinha eu comprei nova pra me usar que eu tô pai. Eu tenho que ajudar ela. Ô, Piu! O teu filho roubou a minha calcinha nova. O que eu vou dar na cama, não? Não. Isso não é coisa de homem, cara. Meu Deus, ô. Quando quiser pegar a calcinha, pega essa aqui, ó. Essa. O que eu vou dar na cama, 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 eu vou dar